Qual a PCP mais barata, Tiago, de se ter? Não vai dar problema, não vai quebrar, não precisa manutenção. Eu sou uma pessoa humilde, eu tô fazendo tudo pra me ter uma PCP, mas eu quero essa PCP. Zero manutenção que não vai quebrar nunca. Tem essa? Tem! Eu vou dizer pra vocês, bora! E rapaziada e moçada do canal, eu tô aqui no novo estúdio. No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto que eu, ó, das grandes marcas, né, pra fazer esse estúdio. Fica até o final pra você ver. Bora lá! Do nada, gente, várias e várias pessoas mandam a mesma pergunta pra mim. Tiago, eu sou humilde, eu como manga todo dia com cuscuz e assim, é, eu quero a que mais, a que menos dá problema, a que menos quebra. Tem isso? Meu jovem, só existe uma coisa, uma coisa que vai quebrar a sua PCP, uma. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o manômetro, manômetro. Vocês estão vendo essa linha verde? Essa linha verde significa que é segura. Então, quando eu disparar, ela pode ir até o final da verde e quando eu encher, ela pode ir até o final da verde em cima. Tiago, eu quero botar mais dois mirréis de ar, né, porque eu bombei ali, eu digo, não, eu quero mais uns dez disparos. Eu vou encher ela mais. Ela vai subir, ela vai sair do vermelho. A pressão da garrafa aumenta, o o-ring, ele, ó, ele dá uma dilatada, beleza? Por quê? Porque chegou no limite dele. Ele foi feito na área verde. Aí o cara enche, ele, ó, ele dá uma esticadinha. Aí você vai lá e tá, 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 tá. Rapaz, tá pertinho do verde. Eu vou dar mais uns cinco disparos, né, porque é o brinde. Aí você, tá, 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 ele desce pro amarelo. O o-ring faz o quê? Tava dilatado porque tava cheio, a carabina secou, ele vai retrair. Nessa furumfagem de nham, 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 ele vai e rompe. A carabina seca. Um belo dia, você acorda de manhã, tá todo empolgado. Hoje é o dia de manga, meu amigo, hoje eu tô feliz. Aí quando você rolar a carabina no manômetro dela... Aí dá o desespero do jovem. Acabou-se, acabou-se minha vida. Pra consertar a PCP deve ser um milhão, um bilhão de reais. Não, calma. Primeira coisa, meu jovem, não enche ela demais. O verde, respeita o verde. Meu jovem, não seque ela demais. Respeite. Tiago, eu fiz uma vez. Acabou-se. Não. Gente, não é uma coisa que de uma vez, nem dez, vai romper. Entendeu? É uma coisa que se você fizer toda vez que você for atirar. Uma coisa periódica. Gente, eu tenho carabina que tem mais de três anos. Nunca vazou. Nunca secou. Nunca troquei nada. Eu sempre respeitei isso. Já teve outras. Propositalmente, eu enchi demais. E aconteceu o quê? Rompeu. Tiago, e se o O-ringue sair? É difícil trocar? Não. Não é difícil. Mas, cuidado, se tiver dentro da garantia, você tem que entrar em contato com o saque ou da Rossi, ou da CBC, ou da Artemis, ou da Gamo, tá bom? Entre em contato com o saque da empresa que você pegou sua carabina. Entre em contato com o local que você pegou e diz, Ei, a carabina apresentou problema, tá na garantia. Eles vão te dar o saque, você vai entrar em contato com o saque. O saque vai te dar a autorizada mais perto de você, mais próxima, para você enviar a sua carabina. Tiago, eu sei trocar. Beleza. Ou na minha cidade tem um armeiro muito bom que eu confio. Beleza. Toda PCP já vem com os O-rings, tá bom? Já vem com o O-ringue de reposição. Não é porque ela vai, vai quebrar com pouco tempo. Mas é uma reposição, gente, porque é muito bom ter essa reposição. E eles já mandam. Por quê? Porque muita gente não respeita a altura. Fica ali, ah, eu vou botar mais dois realzinhos, né? Eu vou digiar para poder dar mais dez tiros. Ah, ela secou, mas eu vou dar porque ela ainda tem força. E acontece isso. Queda danifica. É questão de lógica, gente. Queda. Você deixar a sua carabina num lugar muito quente, Gente, o calor expande, o calor aumenta tudo. Sem falar que é perigoso, né? É perigoso deixar ela dentro de um carro. O carro fechado, estendido no sol quente. Eu não faço, não. Não faça isso. Outra coisa, umidade, né? É água. A água resseca. Então, cuidado com água. Cuidado com humildade. Humildade na sua carabina. Cuidado. Carabina dentro da case. Tem uns caras que dizem, Thiago, minha carabina dorme comigo dentro do quarto no ar-condicionado porque eu gosto dela. Não faça isso, tá bom? Se você fizer, não tem um lugar de... Ah, Thiago, o lugar seguro para mim é dentro do meu quarto. Bote ela dentro da case. E você tem que ir atrás de um negocinho, de um adesivozinho, né? Que ele tira o excesso de umidade, né? Umidade. Umidade, abestado. Ele tira esse excesso do ar. Porque dentro do ar, o ar frio, é pior para a carabina. Se bem que o ar-condicionado ele puxa a água, né? O pessoal diz isso, que ele resseca as ventas da gente. É, tem isso. Cuidado. Não bote ela no chão, porque o chão é frio. Deixe ela penduradinha no lugar de segurança. E não deixe ela fora da case de hipótese alguma, tá bom? E eu vou valendo meu cabaço com jumento, meu amigo. Não vai dar problema a sua carabina. Não vai, se você seguir essas regras. Não vai. Porque, gente... Tiago, mas a minha deu. Pode ter sido problema de algum erro de fábrica. Gente, tudo no mundo é suscetível a defeito, cara. A gente pega um carro que foi feito com um bilhão de passada, remontada. Às vezes dá um problema, tem que fazer um recal. Agora o cara acha que uma carabina tem que ser perfeita. Não, mas é raro, é, né? De cada 100 mil carabinas, uma, duas, três, apresenta algum problema ali no O-Ring. Porque ela encheu ela lá no lugar, na fábrica. E depois no transporte, né? O caminhão ficou no lugar quente demais, ela pode ter rompido e tal. Mas tem a garantia de um ano. Toda PCP tem garantia de um ano, tá bom? É simples. Gente, isso vai pagar a carabina gás, ram, mola... Gente, você tem que cuidar da sua carabina. A poeira entra e resseca também, tá bom? A poeira. Então cuidado. Depois que você usar a sua carabina, dá o D40 no pano seco, passa nela, limpa, bota dentro da case e fecha. Ah, Tiago, eu vou botar ela no quarto quente, que pega sol na parede o dia todo. E vou botar ela nessa parede? Não! Não, meu jovem. Bote ela na outra parede. Dentro da case, dentro da case. Cuidado, o cara gosta de botar ela equilibrada assim. E ela pode cair, ó. Elas estão aqui protegidas, ó. Eu botei assim nos grampinhos pra não cair. Gente, todo cuidado que você tem com isso é perfeito. Elas não foram feitas pra cair. Não, porque se ela cair, ela bater o cano, naquele exato momento... Ah, mas foi uma queda miudinha. Aquilo ali pode ter torcido. Pode ter batido. E o oring pode ter sido mordido. Porque ela não foi feita pra cair, meu jovem. Não foi feita pra cair, né? Tá bom? Então, cuidado. Gente, se você... O pessoal... Não existe carabina que menos vai dar problema. Não existe isso. Todas são perfeitas. Se você saber cuidar. Beleza? Se você quer participar das ações, gente, ó. Tem essas carabinas o tempo todo. Com compressor, com bom manual, com luneta. Todas equipadinhas lá nas ações. Manda mensagem aqui embaixo. É só clicar no link e vai direto pras ações. Tiago, só tem uma dúvida. Quero ganhar negócio de ação, não. Manda no WhatsApp do canal. E tenha paciência. Que lá eu demoro um pouquinho em responder. Beleza? Quem gostou do vídeo, senda no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis. Acabou o vídeo. Vou mostrar para vocês um quanto aqui, ó. Juntou Rossi, FXR. Juntou Gamo. Juntou quem mais? O pessoal da Outdoor. Outlander, né? Quem mais? Quem mais? O pessoal da Nautica agora. Metido. Vou mostrar para vocês o tamanho da gente. É só esse mês. Todo o valor arrecadado que as grandes marcas mandaram para mim. Eu fiz esse estúdio. Roubei até a toalha de mesa da mãe. Aí vocês escreveram. Olha, rapaz. Um cara perguntou assim para mim. Gente, você acha que o Tiago recebe? Gente, toda carabina que eu recebo das grandes marcas, né? Eu não desembolso nada. Eles mandam totalmente de graça para mim. Me diz qual o canal do YouTube. Não queria ter esse privilégio de ter carabinas de todas as marcas e não gastar nada com isso. É eu, meu amigo. Então, para que eles vão mandar alguma coisa para mim? Não existe essa possibilidade. Porque eles já mandam o produto para mim literalmente no 0800. Eu divulgo. Eu mostro. São produtos incríveis de todas as marcas. Então, tira essa ideia da sua cabeça que eu sou menino patrocinado. Eu queria ser, mas eu não sou. Por quê? Porque eu falo de todas. Falo da Leviatã. Falo da Artemis. Falo da Rossi. Falo da Gamo. Vai vir as carabinas agora da Nautica. Gente, são todas marcas incríveis. Então, o meu trabalho é mostrar esses produtos para vocês. E o deles é mandar para mim no 0800. Aí está todo mundo feliz.